Olá meu querido, olá minha querida, tudo bem com você? Espero que sim, você que está ao vivo comigo, beijo no seu coração, gratidão sempre. Dá uma paradinha, curte a live que é importante e compartilha. Eu venho aqui falar sobre uma situação que está ocorrendo ali no Congresso Nacional e que não está sendo muito propagado pelas redes sociais nem pelas mídias. Uma situação muito séria em que está juntos com o mesmo propósito líder do governo Lula na Câmara de Deputados Federais, José Guimarães, e Carlos Jordi, o líder ali da oposição do governo também está junto. Os deputados federais estão juntos ali nessa mesma demanda. Eles assinaram o mesmo documento. Que documento é esse, Andréia? Esse documento visa, meu querido, minha querida, da maior anistia da história política desse país, anistiando, perdoando os partidos políticos. Como assim, Andréia? Eles assinaram a proposta de emenda à Constituição Federal, visa alterar a Constituição Federal, colocando nos seus termos o perdão para os partidos políticos em relação às eleições de 2022. Ressaltando que uma PEC é um instrumento normativo legislativo de mais difícil aprovação. Não precisa de sanção nem de veto de presidente, mas ela precisa de 60% dos votos de cada casa legislativa para que seja aprovada. Além disso, para que ela seja iniciada, é necessário a assinatura na Câmara de Deputados Federais de pelo menos 171 deputados federais. E já tem hoje 187 assinaturas. Dentre as quais eu destaco do líder do governo Lula, José Guimarães, lá na Câmara, e do líder da oposição ali, que faz parte do PL, Carlos Jordi. Aqui eu quero abrir um parêntese e deixar muito clara essa situação. Eu sou de esquerda, eu votei em Lula e eu votaria de novo. Só que o que é para ser dito, eu direi, eu falarei, sem ficar passando pano. E nesse caso aqui, o líder do governo Lula assinou o documento junto com o líder da oposição, apoiando essa mudança da Constituição Federal, em que vai beneficiar os partidos com perdão e anistia geral para todos aqueles partidos que não respeitaram as cotas de candidatas mulheres e de candidatos negros. Todos os partidos que deixaram de observar a proporção 30-70 no mínimo de quantidade de mulheres e de negros, simplesmente serão perdoados. Aí você me fala assim, mas Andréia, qual seria a penalidade para o partido que não observou, ou seja, que desrespeitou essas regras que visa colocar mais mulheres nos ambientes de poder, bem como trazer uma maior justiça na questão racial, colocando mais negros nos ambientes de poder? Qual que é a penalidade para o partido que desobedecer essa regra? é a cassação do mandato dos eleitos. Se for detectado, e isso é de fácil análise por parte do Tribunal Superior Eleitoral, e é um processo rápido, se for detectado que o partido desrespeitou essas regras, perde o mandato de todos aqueles que foram eleitos. São cassados todos aqueles que são eleitos. É essa a penalidade. E para não ocorrer isso em relação a vários partidos que desrespeitaram essas regras, está vindo o perdãozão geral. E eu reitero, para que seja aprovado isso, precisa de quatro votações em plenário. Duas em cada casa legislativa. Dos 513 deputados federais, precisa de pelo menos 308 votos. Não é fácil. No Senado Federal, dos 81 senadores, precisa de pelo menos 49 votos. Para ser aprovado. E reitero, não só em uma votação em cada casa, são duas votações em cada casa legislativa, ou seja, quatro votações em plenário para que seja aprovado. O presidente da República, reitero, não participa. Ele não tem nenhuma participação em processo, em projeto de emenda à Constituição. Ele nem promulga, ele nem sanciona, ele nem veta. Se for aprovado, é aprovado pelos senadores e deputados federais. aprovado, promulga-se e cumpra-se. Mas o que eu quero deixar e observar aqui, meu querido, é que essas regras, elas foram consolidadas de vagas para mulheres e para negros. Ela foi consolidada na cana de deputados federais e no Senado Federal por meio de emenda à Constituição. E agora, eles simplesmente, para lavar a roupa suja e para colocar a sujeira por debaixo do tapete, ao invés de punir quem tem que ser punido, vão perdoar, vão anistiar. Aí está muito fácil. Perceba, eu faço a lei para que eu possa agir de determinada forma, caso contrário, eu serei punida. Ok. Aí eu simplesmente descumpro a lei, eu não cumpro a lei. aí para eu não ser punida é muito fácil, é só eu mudar a lei novamente. Isso é um tapa na cara da sociedade. Isso é confirmar, é ratificar e consolidar o ato ilegal. E isso é inadmissível. Isso tem que ser falado, compartilhe isso. porque ao invés de estarem procurando debates, proposituras que venham trazer respostas mais efetivas para todos nós, eles estão dando um ajeitamento, fazendo o jeitinho brasileiro para não cair nas costas deles. O perdãozão, a anistia geral para todos. Não tem nada não. Ah, não tem nada não. Precisa colocar para encher as cotas das mulheres, nem dos negros, não tem nada não. Depois lá na frente a gente derruba. Aí está fácil. Desde aí está fácil. Eu coloco a regra para mim, mas se eu não conseguir cumprir a regra, eu derrubo a regra e me perdoo. Eu mesmo me perdoo. E daqui a pouco, fica aceitando esse tipo de anistia aqui, daqui a pouco estão anistiam em outras coisas, né? Não é? Isso é uma vergonha. Então eu queria compartilhar com você e compartilhe. Às vezes a gente precisa ter consciência dessas situações. Compartilhe isso que é muito importante para que as pessoas tenham conhecimento de tudo isso que está ocorrendo ali. Porque isso é um prêmio para quem não observa as regras e a Constituição. Isso. É um prêmio. E a pena, a penalidade é rasgada e jogada na lata do lixo. O que eu comentaria diante desse contexto, que vergonha, estão rasgando a Constituição e anistia não. Seria esse o meu comentário. Deixe seu comentário também que ele é importante. Curta, comenta, você que está ao vivo comigo aí, beijo no seu coração, gratidão sempre. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque aqui a informação é sempre de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. Um grande abraço, beijo no seu coração, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.